Outro ponto importante também nesse dia de finados aqui no município de Rolim de Moura é o trabalho do pessoal da Igreja Adventista do sétimo dia. Todos os anos eles realizam esse trabalho no cemitério municipal. E hoje os desbravadores voltaram a trabalhar. A gente vai conversar com o Jairo e qual que é o objetivo realmente de vocês estarem aqui contribuindo com o cemitério e com os servidores. Então, o nosso objetivo aqui é atender a população, né? Dá a ela mais conforto, né? Guardando os seus capacetes na nossa tenda, né? Servimos a água também ali. A gente também está cuidando aqui do estacionamento das motos, orientando, né? Para que fique tudo organizado certinho, né? Assim a gente contribui também com a direção do cemitério e também com as nossas autoridades, né? Que fica um trânsito melhor, flui melhor, né? E a população que quiser descansar também, está ali com as cadeirinhas para descansar na sombra, né? E tem os guarda-sol também. Temos aí, então, hoje, esse ano também oferecendo a internet, o wi-fi para o pessoal também que quiser, né? Para estar tudo acompanhando aí e não perder também a sua conexão. Estamos aqui até surpresos de tanta gente que já entrou nesse cemitério, né? Nós estamos aqui até apreensivos ali, na hora de terminar a missa, como que vai ser essa saída, né? De a gente cuidar certinho ali na entrega dos capacetes, com álcool em gel ali com o pessoal. Mas a gente está preparado, nós estamos preparados aqui. O desbravador sempre está preparado para ajudar a população e as nossas autoridades. Vocês estão em quantos hoje trabalhando aqui já? Então, nós temos uma grande equipe. Tem os líderes, né? Também temos o clube dos desbravadores. Aí nós estamos, acho que, nos 20, 20 e pouco. Também contamos com a equipe do AMM, que está ajudando também a gente no trânsito, que está no estacionamento das motos. Então, ficar aqui o dia todo? O dia todo, servindo água, tudo certinho, cuidando aí. Tentando ajudar o máximo possível a nossa população de Rolim de Moro e também os nossos visitantes aqui. Obrigado. Nada. A Igreja Adventista e os desbravadores que agradecem. A Igreja Adventista e os desbravadores que agradecem.